Olá família e aí tudo bem com vocês que quem fala é o Rony já vai deixando aquele like por favor não se esqueça de se inscrever também pessoal hoje nós estamos aqui no corpo com aquele mercado americano super legal que tem de tudo te receber o conselho sério tem vindo curso né pessoal é de lei né recebeu por isso tá lotado esse mercado aqui eu nunca vi gente receber você pode vir aqui que tá lotado então a gente se colocar mais quinto vai ver que ela tá sendo perto do povo sacola do Cusco aqui então pessoal a gente recebeu veio fazer compra é direito aí a gente compra umas coisas grandes tipo esse ó rolo de papel higiênico ali ó vamos entrando em um curso pessoal e você vai seguir com nós certo exclusivamente que você compra esse mercado já mostrei outras vezes para vocês se vocês não viram vou deixar no card aqui em cima esse vídeo o vídeo que eu fiz do Cusco aqui o tour completo para o curso então como a gente veio fazer fazer só compra então vocês vão fazer compra com nós hoje o Cusco tá lotado pessoal hoje lotado 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 decorações de Natal algumas coisas de Halloween sei lá e já estão trocando as decorações essa parte aqui do meio sempre roupa mas como a gente veio fazer compra então é comida que vocês vão ver a gente veio hoje pessoal a gente teve que parar aqui para ver essa super hiper mega casa da Barbie aqui gente a Rafaela ia ficar doida usa vinte mil ienes vinte mil seiscentos e oitenta essa casa enorme olha ali é enorme ainda bem que a Rafaela não veio se não ia querer todos esses brinquedos aqui essas bonecas essa batedeira chique no último meu Deus do céu ia ficar doida você quer fazer musculação na sua casa aí ó pela bagatela de cento e trinta e nove mil e oitocentos ienes você leva para casa esse equipamento de musculação aí a coisa nova vem no Cusco em pessoal aí ó os halter chique hein é só você que é da maromba você que é fitness da academia isso aqui é o sonho gente esses suplementos aqui são sonhos e todo mundo que faz academia gente ainda mais aquele whey protein aqui meu amigo esse whey protein aqui é o sonho eu confesso para vocês que no Brasil eu nunca tive condições de comprar um whey é muito caro é o melhor do mercado gente para quem pratica na exploração sabe o melhor whey do mercado esse aqui gente eu nunca tive condições só que no Japão mesmo você tem condições de comprar porque no Brasil é muito caro então o whey aqui na promoção vamos arredondar nove mil ienes esse pacotão aqui ó com dois pontos oitenta e oito quilos de whey e essas fantasia aqui gente olha aqui do pirata olha esses detalhes aqui olha aqui piratinha ó tem um gancho aí o caveirinho lá ó o focão tem um policial aqui ó só o nick policial ó aqui ó o rádio as algemas como aqui o nick de samurai aí ó a espadinha dele meu Deus do céu beterraba essa beterraba a gente sempre compra aqui é muito boa ela já vem pronta tá pronta para o consumo e é uma delícia tá ó essa caixa aqui vem um quilo de beterraba por 998 eu aproveitei e peguei batata também por 498 aqui ó batata da Calbi aquela mesma marca de salgadinhos aí ó peguei batata que as batatas bonitas vocês que uma das coisas caras aqui no Japão é limão 798 ienes pessoal esse saco de limão aqui ó limão Taiti tá 798 ienes eu acho muito caro limão no Japão tem limão siciliano que tá um pouco mais barato tá 498 e vem quantos limão vence três seis oito limões siciliano que maiorzão mas eu acho caro ainda assim limão fala se isso aqui não é um sonho gente olha isso aqui não sonho isso aqui para tirar já da dieta é só você olhar se já saiu da dieta tá esses brownie aqui de li a gente pegar também gente é 899 você tem direito a dois duas caixas dessa aí você pode escolher entre uma chocolate né tem uma fim de é esse aqui de blueberry tem o de banana tem esse de amêndoas que você pode escolher entre esses você pode levar dois aqui a parte de padaria pessoal tem dana tem um monte de coisa aqui é um lugar onde você fica doido com mosquinha mas aqui eu vou sair gente a saída dieta faz cinco essas coisas aqui eu venho aqui sempre pega uma peça aqui sempre uma peça de porco né desse peça daqui para fazer assado fica uma delícia eu sempre pego uma peça dessa daqui sempre tá na promoção 89 centavos é a grama certo então não vai escolhendo aqui vamos levar para casa essa peça de porco é um detalhe importante falei para vocês as crianças ficaram com a Érica com a vizinha eu vim só eu e a Lenara tá as crianças não vieram a gente fazer a compra rápido que a gente vai voltar para a casa assim em seguida né então eu falei a Lenara esqueci de falar isso para vocês no comecinho do vídeo misto de frutos do mar gente olha a seafood mix 2 280 tá esse mix aqui de um quilo mix de frutos do mar camarão ostra lula tudo um pouco aqui ó chique né pessoal troca gente e olha já olha só vocês aqui ó vamos ver oh questo aqui ó o tamanho dessas ostras olha aqui hum e com o delícia gigante camarão três quatrocentos oitenta essa outra aqui ó mil 1380 e essa fula aqui em 1980 os cálculos aqui do amaciante certo pessoal 1998 esse amassante downy né vem quatro litros 880 ml 1998 tem esse outro downy edição limitada aqui só que vem menos um pouco mais barato mas vem menos não compensa só que não é esse que a gente pegava era um outro ainda era um outro downy é outro downy não era de outra marca mas é bom também vamos ficar com se downy mesmo não tem outro vai seguir mesmo essa mesa que estou sentado aqui uma reunião só a mesa tem dois quatro são seis cadeiras pessoal e um fato interessante ela custa cento e nove mil e oitocentos mas essa aqui essa aqui da mostra gente a tá custando ali ó 44.000 ienes gente 44.453 porque é a mostra tá vou sair da cadeira aqui uma cadeira alta e como ela é a mostra ela tá custando aquele valor a mesma coisa de um sofá que tem aqui gente que não dá para acreditar esse sofá aqui ó ele custa 239 mil e oitocentos esse sofá aqui ó que é esse que tá aqui tá vendo só que se você levar esse aqui da mostra e tá tá saindo ali ó por 48.214 olha só pessoal que que isso hein e o sofá é muito macio só que você tem a gente levar tá você tem a gente levar eles não entregam em casa como a gente tá fitness agora eu vou levar essa essa veia tá 1428 são quatro pontos 52 quilos de aveia tá eu vou levar esse essa caixona aqui de ver porque a gente tá fitness agora tá bom mesmo assim ó saco de 20 quilos de arroz por 4.698 20 quilos de arroz tá eu vou levar um sacão desse aqui para experimentar esse arroz gente o que que é isso aqui ó meu deus e nada aí você vê você me carregando aí meu deus você me carregando né só osso aqui ó e que 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 é isso quanto custa aqui gente 18 o que é isso gente meu deus e essa parte de especiarias tá a gente pegou esse sal de alho tá sal de alho 1598 pegamos um desse aqui pegamos também lá na frente deixa eu passar aqui peraí pegamos também pessoal canela tá canela aqui ó 498 a canela pegamos também um potinho desse pegamos pessoal esse mix de ervas aqui ó 598 tá 120 gramas esse mix de ervas aqui ó e vamos mostrar as coisas que a gente comprou para que tá na câmera girl comprou esse presente com o nick tá esse que é o presente da vizinha tá amor mostra aqui ó um por cima então pegamos a veia pegamos shampoo e condicionador e ó e pegamos maçã o pacote maçã pegamos pão pãozinho francês que não pode faltar pegamos dois frangão desse aqui ó e também gente a gente sempre pega esse frango o sal de alho tá pegamos duas peças dessa aqui ó de porco tá bom duas peças de porco a carne moída cheddar pegamos água maciante aqui da lenara não pode soltar uma senhora pegamos beterraba baterraba batata e a batata foi isso gente a gente não sabe quanto vai dar o preço da compra tá pessoal mas a gente sabe que não vai dar barato certo mas eu vou encerrando o vídeo por aqui o vídeo da compra recebemos vamos fazer compra que é de lei assim aqui no poste não esquece de deixar um like se inscreva no canal por favor gente tá quase chegando assim que me inscrito compartilhar vídeo com seus amigos até o próximo vídeo